Música 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 Amém Música da Jair, da pessoa que está ali na produção, da câmera, da elétrica, da círculo, da cenografia, pessoas que eu não citar por qualquer motivo, que as mãos deles possam ser realmente as mãos que fazem com que aconteça aqui na Terra, mas que as suas mãos sejam divididas sobre nós aí no céu. Obrigado a cada criança que está aqui, a cada mãe, a cada mãe. Senhor, a Deus do Senhor, que tudo seja certo, e que o Senhor saia tudo bem, Senhor, porque você é que o Senhor é que as pessoas que estão vendo gostam muito e gostam de perder todo mundo. Abençoa a minha mãe, abençoa o meu pai, abençoa a minha babá, abençoa a toda da nova família. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo isso aqui, Pai, não é para nós, Pai, mas é para honrar e engrandecer o teu nome, Pai. Queremos ser em grupos desse trabalho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É. Vamos lá. Eu não vou 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 lá. É, é artista. Lobo ao reto. Ele está vovando. Música 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 Música